Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o formato de ASMR Vlog, essa exposição que eu vi em São Paulo, que se chama Atenção, lá no espaço CCBB do Banco do Brasil, espaço cultural, essa é a piscina seca, muito legal, olha só isso, você vai fazendo várias fotinhas dentro da piscina, eu e o Rema aí brincando que estávamos dentro d'água, vocês imaginam um cenário desse pra ASMR, já pensou? Cenário de milhões, muita gente fotografa aí eu achei demais, acho que foi um dos meus cenários assim, dessa exposição favoritos, porque são vários cômodos, olha isso gente, que coisa mais linda, eu ficaria horas só vendo o formato da água se mexendo aí, muito legal e curioso, são cômodos com obras assim, que faz você emergir, mergulhar dentro da arte, esse era o corredor que imita um cinema, cinemas mais antigos e ali são quadros que imitam cartazes, olha só que legal, eu confesso que demorei um pouco pra perceber que eram pinturas a óleo, olha isso, não sei se era acrílico ou a óleo mas tá com cara de áudio, e ele fez o Leandro, que é o autor de todas essas exposições que estão aí, ele fez essas pinturas imitando cartaz de filmes, eu achei muito realístico os detalhes das pessoas nas obras ali das telas, olha só, foi andando, foi andando, foi andando olha esse aqui, muito real, algumas eu cheguei bem de pertinho, pra vocês verem, olha só, os detalhes da pintura eu achei que foi meio anagrama esse Charlie Leandro, que lembra Leandro aí vamos para a próxima sala que era a nuvem no vidro, tem duas nuvens aí no vidro gente, essa nuvem eu queria levar pra casa, deixar no meu estúdio, essa obra, olha isso realmente parece uma nuvem, mas são várias lâminas de vidro com pontilhados eu mostrei aí pra vocês, olha, pontilhadinhos, eu vou mostrar já já os pontilhadinhos eu tô mostrando aí primeiramente as lâminas de vidro, que compõem várias camadas, olha só e aí forma a nuvem grandinha, fofinha, olha aí dá pra ver os detalhes eu passei com detalhes os pontilhados, micro, micro pontilhadinhos eu filmei um pouco de frente, porque olha essa ilusão geótica que linda da nuvem, gente ai eu amei, foi uma das minhas preferidas, além da piscina, viu? difícil escolher, é a de cloud, vidro da claro, dita seranga, vitrine de madeira e a luz de led esse é uma obra também de um reflexo do barco, a iluminação fica ali certinha pra você se ver refletindo e eu aí, observando a nuvenzinha, e o Em tava filmando pra mim, olha que legal, gente olha lá atrás da nuvem, que legal, amei, eu fiquei violentada nisso, nessa obra, como vocês podem perceber é isso, próximo cômodo foi a classroom, é uma sala de aula muito legal, meio fantasmagôrica olha isso, já começa assim no escuro, você tem essa sala que reflete em outra sala, uma sala de aula antiga você percebe, sabe aquelas cadeiras, as carteiras né, antiga, essa louça, um ambiente muito assim, peculiar, eu achei e todas essas cadeiras imensas estão posicionadas certinho, pra você ficar ali ó, nas carteiras do multiverso porque parece que você tá num mundo paralelo, realmente, meio fantasminha, meio doido né, parece que sei lá eu tive uma sensação muito estranha nessa obra, porque parece que eu tava meio morta, não sei te explicar mas, parecia que eu via um mundo do outro lado e não tinha acesso a ele, mas eu podia me ver nele, é muito curioso isso foi uma sensação muito estranha, e aí o Remo tava filmando também, eu tava com essa incógnita olha isso, eu peguei mais detalhes da sala de aula, a loja, o Remo passando ali no fundo eu pondo a mão na carteira, só que não era carteira e é isso, gente, o Remo falou que ele é da turma do fundão, sabe, aí então, ele ficou no fundo e eu fiquei e ela na caixinha e eu filmando aqui um pouquinho dos detalhes, 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 detalhes ele passando o bilhetinho pra mim bilhetinho na sala de aula, não pode dar aqui o bilhete da mãozinha muito legal né gente, aí depois eu fui ali na mesa da professora, dei um tchauzinho agora eu filmei saindo desse cômodo um pouquinho dos andares ali de cima porque eu achei o centro cultural lindo, eu achei lindo, 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 olha isso me senti um pouco no Titanic essa era uma janela que me dava um trem olha que demais, mas era só uma parede aí tem um blend window resina eu esqueci de ler ali mas é muito legal o Rodrigo teve uma sensação muito doida nisso aí mas é uma janela com tijolos, basicamente isso que vocês estão vendo ou não estão vendo e vão ver já já aqui na sala da coteira tipo o som de ansiedade vocês vão ver daqui a pouquinho só impedir a coteira abriu até o cantinho que tem uma cidade tipo uma rua com buraquinhos e aí são seus olha o problema que é o almoço na cidade de ponta cabeça então assim, olha assim, doido que eu já falei com tijos achei relaxante essa sala porque a gente tem algumas gotinhas na sua sala vou até deixar uma sensação muito gostosa de você estar em outro lugar em outra cidade então, olha só que legal foi amanhecendo virando dia tem as gotinhas muito doido isso vou tentar filmar um pouco do telão pra vocês e é isso essa obra esse é muito doido esse é um elevador pra começar que eu já tenho sonhado muito com elevadores desde a minha vida assim toda e essa é uma obra que você coloca a cabeça ali dentro e tem espelhos e aí nesses espelhos você vê infinito né, o calabouço do elevador uma sensação não muito agradável mas você sabe que é um vidro então não tem perigo de cair nem nada mas a sensação não olha até pra cima tá vendo o celular doido muito doido isso gente eu fiquei toda hora ali essa é uma janela pra você ver os seus vizinhos uma coisa que eu fazia muito em São Paulo era isso ficava ali na janela me distraindo tinha um prédio exatamente assim e dava pra ver várias vidas parecia descendo sabe ficava observando sempre tinha horário que o pai de família chegava tinha sentado senhorzinho aqui jantava sozinha muito legal muito bacana agora essas gente eu fiquei horas eu amei essa janela noturna de avião eu falei que eu queria um negócio desse pro quarto então pra você ter duas sensações diferentes tem a de dia e tem né, a diurna e a noturna eu gosto mais do noturno é apesar de eu amarra ver as nuvens e tal eu acho que o noturno dá uma sensação de sei lá, meus sonhos estão realizando não sei explicar agora isso foi assim muito interessante parece um quadrado né, esse cubículo aí mas na verdade não é é um triângulo e eu tô aqui na frente da janela o rim tá na minha frente olha só eu mudo e sempre o rim tá na minha frente e eu tô sempre nos cantos é olha isso e eu me vejo em várias janelas eu me vejo em vários ângulos parece que eu tô do outro lado parece que eu tô do outro lado gente meu Deus, oi, tudo bem aí do lado eu fiquei muito tempo aí tentando assim me observar olha só que legal não é um quadrado, é um triângulo eu filmei aqui ó pra vocês verem é um triângulo, não sei se deu pra perceber mas é um triângulo e aqui é um quadrado e o rim todo também assim surpreso com essa obra muito doido 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 eu tô filmando mais vezes gostei muito, muito, muito desse daí viu gente pra você se observar é muito doido ah, também filmei o teto tentando filmar de novo ali o triângulo e eu tava assim atônita tipo como é que isso funciona muito legal eu acho que é muito legal também você poder se observar de diversos ângulos parece que você tá num outro mundo te observando ali na janela muito legal agora eu filmei de novo a piscina do outro andar já tinha gente ali já foi um evento fechado pros influenciadores então tinha pouca gente a exposição vai até dia 20 gente e gente é muito legal pra quem é de São Paulo venha visitar pelo que eu entendi o ingresso é apenas 10 reais é muito barato pra você fazer foto visitar a arte do Leandro e foi algo diferente uma experiência diferente eu acho que até uma experiência sensorial e eu tô aí despedindo de vocês só brincando no elevador um beijo gente deixa seu like comente aqui embaixo espero que vocês tenham gostado desse vlog formato de ASMR e tchau 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 tchau